Salve, pessoal, rapaziada, beleza? O que eu tô falando fizer, rapaziada? É o seguinte, mano, esse vídeo que vocês vão ver agora, essa partida, na verdade, foi tirada a minha live lá na Twitch, de segunda a sexta, às 15h30, eu vou estar lá com a rapaziada trocando ideia e ajudando a rapaziada ou a montar classe ou dar dica. A partida foi tirada de lá, na Nuke Tal, o grande e glorioso Nuke Tal, brabo demais, amado por todos os amantes de COD. Nessa live, pessoal, nessa partida especificamente, eu tava tentando o Golda, a C9, que é uma submetralhadora, e tava tentando pegar um prestígio também, beleza? Essa partida foi muito frenético, fiz uma skillzinha braba e espero que vocês curtam, tá, mano? Deixa os comentários aí, coloca a opinião de vocês, o que vocês acharam da minha play, lógico, e o que vocês acharam do mapa também, beleza? Comenta aí embaixo que eu vou estar respondendo, curtindo o comentário de vocês e dando aquela atenção máxima, beleza, rapaziada? Então, mano, está convidado vocês pra vir pra minha live, caso vocês queiram, beleza? 15h30, de segunda a sexta, cola lá com nós, pra gente resenhar e trocar aquela ideia. Lembrando que eu não jogo só COD, às vezes eu jogo outros jogos, algum jogo de terror, às vezes eu jogo zerando algum jogo. Eu só não respondi tanto, rapaziada, nesse vídeo, porque nessa partida, porque eu estava muito concentrado em fazer uma partidinha da hora, fazer uma partidinha top ali com essa arma e focado pra gol dar ela. Mas deixei o videozinho editadinho pra vocês aí, bem top, assistirem tranquilão, fechou? Tamo junto, meu lindos. Fiquem com o vídeo e aquele abraço. Deixa o likezão e comenta. Tamo junto. Começando a capturando. Lembrem eles, com quem eles estão lidando. A zona C assegurada. Tamo na frente. Tamo perdendo o bravo. Perdendo o B. Ah, velho, os caras lotam o bagulho de granada, velho. Ah. Perdendo o bravo. Sem ficar no pra trás. Acabei com o time, o time. Tá, mano. Eles estão pegando o C. Caralho, mano. É pica, velho. Quando o meu arco enchei... Pelo menos matei o vagabunda. Mano, deitar aqui tá sendo muito forte nesse jogo, velho. Deitar aqui nesse jogo tá sendo muito forte, velho. Tamo perdendo o bravo. Tamo perdendo o bravo. Caralho, mano. Por que tem cara na janela, cara? Por que tem cara na janela, cara? Eu nada fiz para mereci. O Charles. Tamo perdendo o bravo. Controlando o bravo. Caralho, mano. Essa granadinha no meio ali mata geral, hein, mano. É igual molotov. Olha, perdendo esse maluco de novo. Tava com saudade? Pelo bem cortado. Perfumiza, mano. Eu sei que você gosta. Os caras meteram a mina, velho. Pulsos, batedores. Pulsos, batedores. Caralho, menor. Eleva dois, menor. Dois, menor. Eu tô no meu canto, canto, velho. Tá lá no... Aquele vento que eu sei. Mas eu te dei a resposta. Já não... Eu vou te 함. Não é. Abre. Abre. Se anima. É simpático. É simpático. É simpático. É isso. É simpático. Cosa. É simpático. O que é isso? O que é isso? Marshall autorizando ataque de napalm. Minas! Firebug 1-3 saindo da área da missão. Confirmado. Minas destruíram. D.X.R. em operação. Aplante de assalto no G. Tamo perdendo bravo. Nilf, sniper abatido. Eles tão pegando o B. Ratedor disponível. Perfeito P. Pulso o batedor online. Acabei com o snipe. Avança. Tão plantando uma vida terrestre. Tão plantando uma vida terrestre. Filho da puta, mano. Tão pegado. Caralho, mano. Arrombado. A sua torreta sentinela foi destruída. A sua torreta sentinela foi destruída. A sua torreta sentinela foi destruída. Jodei medalha pra segundo lugar. Jumbo nele! Labão ou criado nesse lado. Cara, eu tenho que comer uma pistola também, mano. É uma pistola toda bichada. Caralho, que pistola é essa, velho? Caralho. Caralho, pistolinha da porra. Cara, ainda fiquei em primeiro, mena. Cara, ainda